Olá, Cassiano Vittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo. São 9h02 da manhã do dia 23 de fevereiro, então espero que todo mundo esteja bem. Sempre começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Por isso dito, a gente teve um dia de volume baixo e tomado pelo pânico no mercado financeiro de ontem para hoje, o fechamento ali. Muita tomada de decisão sem avaliação do embasamento ou da fundamentação do porquê que você está tomando aquela decisão. Um momento de muito burburinho deixando o pessoal em completo desespero, que eu vejo como descabido, mas novamente. Chamando a atenção a Minerva com forte queda pela pavoro, com a encefalopatia esponja de forma bovina atípica, que foi confirmada como a típica mais tarde no dia, mais tarde na noite, é basicamente o mesmo processo que as outras vezes que isso aconteceu, em 2019, 2021, não é nada desesperador, mas sempre tem esse efeito de pânico generalizado e descabido. Então uma queda de 7,92%, não vejo como problemático, um efeito de curto prazo negativo que vai ter retorno mais cedo ou mais tarde para uma normalidade. Multilaser caindo consistentemente sem qualquer sentido aparente, nesse dia aí 10%, não vejo qualquer racional para essa queda contínua. Pelo que falaram na live, tem uma ou outra história sendo contada que faz zero de sentido, mas novamente, parte de movimento de curto prazo não é provavelmente o que eu paro para observar, o pânico generalizado em um dia de menor volume e tal, não é propriamente o que eu tomo como referência para a tomada de decisão. Os acontecimentos, o Itaú com parcelamento do PIX em até 72 vezes, tal que se for parar para pensar, eu acho um pouco arriscado, a gente tem que ver qual é o modelo de liberação desse crédito, mas assim, você parcelar algo no Brasil sem colateral em 72 vezes, eu acho que é convidar a inadimplência. O arroba do boi caindo até o limite de queda diário na bolsa de negociação em 5% na Bovespa, isso é o reflexo do medo com a encefalopatia esponjiforme bovina, os frigoríficos começaram a se suspender no dia de ontem, abate aguardando justamente a resolução desse caso, e aí mais para o final do dia a gente teve justamente a confirmação de encefalopatia esponjiforme bovina atípica, o que é positivo, porque só é uma doença natural que acontece com gado por causa da idade, por aí vai, já foi isolada a área e por aí vai, o governo na sequência então justamente suspendendo a exportação para a China de acordo com o protocolo, o ministro da Agricultura espera a retomada já em março, nada que seja o fim do mundo, quando a gente olhou no caso mais extremo desse tipo de acontecimento, que tinha um pouco mais de falta de boa vontade, em 2021 a gente viu ali uma espera de 103, 110 dias, alguma coisa assim, que é negativo, mas novamente voltou-se, você teve a volta à normalidade com grande parte daquele fluxo que ficou parado sendo retomado na sequência, então não é propriamente, é algo que tem um efeito de curtíssimo prazo, mas não é algo que afeta tese nenhuma, dado que é justamente só protocolar e que a gente deve ter o retorno disso, a gente tem ali a China com os estoques consideravelmente depleted, detonados da vinda do feriado, já tinha toda uma expectativa de demanda maior no pós-feriado de ano novo lunar deles, mais do que isso você não tem propriamente grandes opções que você possa ter para abastecer um país daquele tamanho que não seja o Brasil, então isso daqui deve ter na minha cabeça alguma resolução consideravelmente rápida, vejo a possibilidade de o governo talvez tentar estender um pouco mais isso daqui para tentar deprimir preço de carne bovina aqui no Brasil, mas não acho que é sustentável, mesmo que seja tentativa, por muito tempo, então não vejo provavelmente como problemático, vejo como um efeito negativo de curto prazo que não deve se estender, eventualmente a gente tem uma volta à normalidade. A Mercedes fazendo parceria com a Google para a direção autônoma, acho que é um direcionamento interessante de ver, e por último aqui o CPI da União Europeia, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor da União Europeia em janeiro, fica em 8,6% analisado, verso 9,2% em dezembro, dentro do esperado e uma redução considerável, ele ainda é muito alto, mas uma redução considerável. Ativos que eu estou observando mais de perto, dado a sangria desatada de ontem, Multilaser, Neo Grid, Guararapes, Via, Alpa 4, Alpar Gatas, Exemp, lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, para tirar dúvida de vocês, só aparecer lá e mandar a dúvida, e quem aprende a ver essa bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, bom mercado, e mais tarde nós devemos ter o Ziminas analisado no canal, beijo galera, valeu!